Vamos lá para mais uma atualização do mercado da bola do Fortaleza Atualizar aí quanto ao atacante argentino Franco Fragapane Fragapane, isso aí, eu errei o nome dele no vídeo anterior completo, né? Enfim, mas é Franco Fragapane que está muito próximo de ser anunciado pelo Fortaleza Trago mais detalhes nesse giro BL Também vamos falar de reforço para a zaga É isso aí, eu falei que não chegaria reforço vindo de fora, né? Reforço de fato, mas o Leão meio que fortalece a zaga Fortalece sua defesa para o campeonato brasileiro E também vamos comentar sobre o volante argentino Lucas Romero Que teve seu nome vinculado, ventilado ao Fortaleza Tudo isso e muito mais aqui no giro BL Salve, salve, nação tricolor do Duda Marceno na área Para mais um giro de notícias do Fortaleza Esporte Clube Nesta terça-feira, 4 de agosto, tá? O segundo vídeo do dia Mais uma atualização de mercado aí para vocês, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo na quarta-feira, faça um convite Teremos uma live bem bacana na noite, né? 7h30 da noite Vou deixar o link no primeiro comentário fixado Para você já ativar o lembrete Para curtir lá também, né? Uma live com o Marcelo Leão do Razão e Clubismo Pedi like para o vídeo de lá Peço like para o vídeo daqui também Eu trago as notícias e peço em troca Curtindo o like e o joinha para fortalecer o trabalho Quero convidar você a se inscrever no Bora Leão Caso ainda não seja inscrito Quero pedir que você manifeste sua opinião lá nos comentários Beleza? Vamos começar falando do zagueiro Na novidade na zaga tricolor Trata-se do zagueiro Diguinho De 20 anos, né? Formado na base tricolor Que já esteve emprestado no Vitória em 2018 Retornou para o Fortaleza em 2019 Onde fez parte do elenco do Campeonato Cearense da Copa do Nordeste, né? Ele atuou em uma partida, se eu não me engano Contra o Motoclube lá no Maranhão Depois foi emprestado ao Palmeiras, né? Para jogar o sub-20 do Palmeiras Foi titular por lá, né? Jogou diversas partidas pelo elenco sub-20 do Alviverde Porém, o Palmeiras não exerceu o direito de compra E Diguinho retorna ao Fortaleza, tá? Para o Fortaleza fazer esse empréstimo, né? Para ano passado liberar para o Palmeiras O Diguinho estendeu seu vínculo Então ele tem um vínculo mais longo É um jogador que o CN já rasgou elogios, né? Que o Palmeiras já viu com bons olhos Enfim, chega para reforçar nosso setor Já que não vai vir ninguém de fora, né? Eu trouxe essa informação no vídeo De mais cedo, né? Do Franco Fragapane Que eu falo daqui a pouco mais sobre ele Diguinho chega para se juntar A Roger Carvalho A Jackson Quinteiro e Paulão Sendo aí o quinto zagueiro do elenco Numericamente a gente já estava precisando, né? Porque a gente já sabe que na zaga Tem muita lesão Cartão amarelo Cartão vermelho Enfim, né? A gente precisa numericamente A gente precisava também Qualificar tecnicamente Não sei se Diguinho É esse impacto imediato Mas vamos torcer Para o moleque Dar muito certo por aqui Tá? E moleque não tem nenhum problema De falar moleque, galera Moleque é Menino É isso, né? Eu sou mais velho que o Diguinho Eu sou mais velho que o Diguinho Então eu posso chamar ele de moleque Brincadeiras à parte Vamos para o segundo assunto Dessa atualização de mercado Da bola do Fortaleza Falando do argentino De 27 anos, né? Ponta Joga por dentro também, né? Como um meio atacante Franco Fragapane Franco Fragapane Tomara que eu esteja falando Da forma correta, tá? Trouxe um vídeo Falando sobre o interesse do Fortaleza E o Fortaleza estaria muito próximo De fechar com o jogador Nesta manhã E a notícia Meio que amadureceu, tá? A imprensa argentina Já crava o acerto Do Tadieres de Córdoba Com o Fortaleza O Franco Fragapane Virinha Viria Perdão A princípio Por um empréstimo De seis meses, tá? Empréstimo de seis meses Eu acho que deveria Fechar logo ali Nos sete ou oito meses, né? Que é o término Do Campeonato Brasileiro Mas enfim Empréstimo de seis meses E opção de compra Do Fortaleza Ao final Desse empréstimo, tá? Valores Até então Não divulgados O Fortaleza Também não costuma Divulgar valores, né? E a gente vai esperar A oficialização Talvez Enquanto você esteja Assistindo esse vídeo Pode ser que tenha sido Atualizado, né? Então no próximo Giro de Notícias Eu trago essa confirmação Porém O Tricolor Segue na luta Contra o relógio, né? Em busca Da regularização Do jogador Em colocar o nome No bid Do Franco Fragapane Por quê? Porque a janela De transferências Fecha Nesse primeiro momento Na sexta-feira Então teremos ali Hoje é terça, né? Então teremos quarta Quinta E sexta Até as dezoito horas Pra regularizar O jogador Chegaria pra ser Mais uma opção No ataque, tá? Desejo sorte Ao Franco Fragapane Apesar de não conhecê-lo Não ter tanta Autoridade Pra falar do jogador Só que acho que a gente Deve ficar feliz, cara É mais um atacante chegando Mais um atacante, beleza Mas a gente usa Muitos atacantes Então desejo em sorte, cara A gente tá É... Eu sei que A eliminação Na Copa do Nordeste Ainda reverbera Na torcida Mas nem tudo Tá perdido Nem tudo tá errado Longe disso Longe disso Foco no tricolor Tá? E pra finalizar Essa atualização Vamos falar de Lucas Romero Volante argentino Que atua também Como lateral direito Uma informação trazida Pelo Esportes do Povo Pelo Breno Rebouças Ontem eu tinha até É... Recebido Essa informação Também Só que Não tinha ido adiante O Fortaleza Tentou Sondou O Lucas Romero Que tem ali Uma situação De indefinição Com o Independente Enfrentamos Enfrentamos o Lucas Romero Esse ano É um baita De um jogador Jogou pelo Pelo Cruzeiro Aqui por algumas Temporadas É um cara Que a torcida do Cruzeiro Adora Pra vocês terem noção Ele saiu antes Do rebaixamento Inclusive Mas na Argentina Rapaziada Recebem dólar Aí você me perguntou O França Funga pra mim também Enfim Mas são situações Distintas O valor Do salário Do Lucas Romero É completamente Inviável Pro Fortaleza Completamente Inviável Inviável Fortaleza Sondou Recebeu Essa troca De informações Que acontece Fortaleza E qualquer outro Clube do Brasil Do mundo Sonda 100 jogadores Pra conseguir Fechar com um Isso é quem tem Dinheiro Ou quem tem Menos dinheiro Que é o caso Do Fortaleza Que a gente tem Que segurar ainda A nossa gestão Muito bem feita Pelo presidente Marcelo Paes Daniel de Paula Pessoa Sérgio Papelim E toda a diretoria Mas enfim Não vem Lucas Romero Não vem Foi ali Uma hipótese levantada Não vem E a gente não tem Por que Se frustrar Com essa não vinda A gente tem duas opções Se frustrar com a não vinda Do Lucas Romero Ou Se empolgar Se motivar Com a chegada De Franco Fragapanha Prefiro apostar Que Franco Fragapanha Será mais um Estrangeiro a dar certo No Fortaleza Porque a gente não gosta Do Quinteiro Mas o Quinteiro é o maior Estrangeiro da história Do Fortaleza Do futebol cearense O Mariano Vasquez O Mariano Vasquez já vem Fazendo bons jogos Já deu certo Aqui Digamos Tem que perder Esse medo De apostar No mercado Sul-americano E é super importante Que esses jogadores Que estão vindo Para cá Deem certo Chegamos Chegamos Um abraço Um abraço Rapaziada Até a próxima E bora leão Valeu Fui E bora leão terminos